Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva entre associados do Cicred. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Você faz negócios e encontra o que precisa. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. E com o associado fazendo negócio com o associado, todo mundo cresce junto, cooperando com a economia local. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Baixe já o Cicred Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Cicred Conecta. Para comprar, vender e cooperar. Cicred. Gente que coopera, cresce. Uma ótima segunda-feira. Um prazer imenso. O Enzo e Moreno com você a partir de agora no Cidade Alerta. Alô, Nova Motum, Mato Grosso, meu Brasil. Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Espero que você esteja bem nesta segunda-feira, início de semana. Hoje, dia 5 de outubro de 2020. A equipe aqui motivada para deixar você sempre muito bem informada. Aliás, falar em formação, vamos conferir agora os destaques da edição desta segunda-feira do Cidade Alerta. Com fraternização em família, acaba em tragédia. Um homem de 40 anos é assassinado a golpes de faca. A gente fez a avaliação da vítima, ela estava com ferimentos no tórax e no umbigo. A guarnição de serviço fez a contenção das hemorragias, a imobilização e estabilização dessa vítima e encaminhou ela para o hospital estável. E, posteriormente, a vítima, claro, não resistiu. É, posteriormente, no hospital, a vítima veio a óbito. Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto da MT-235 neste final de semana. Quando eu estou eu com a setra, o homem está do outro, ao contrário do que eu estou indo. Quando eu dei fé, o carro estava em cima da minha cabanete. Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados neste final de semana em Nova Mutum. Com essas mortes, Nova Mutum chega a 36 óbitos desde o início da pandemia. Muito bem, além das informações relacionadas a uma situação envolvendo um policial militar lá em Santa Rita do Trivelato, essas e outras informações você confere já já. Se me permite, quero abraçar aqui Íncaro, Camila, Taliu, Lucas, aqui comigo Bruno, além do Ricardinho. Um forte abraço à equipe aqui motivada a te levar as principais notícias e informações nesta segunda-feira. Você, meu amigo, você, minha amiga, tudo bom? Vamos mostrar um pouquinho da cidade de Nova Mutum. Hoje, quente, como sempre, né? Final de semana foi intenso o calor e hoje não foi diferente. A máxima 39 graus, nesse momento registrando 33 graus. Já finalzinho de tarde, daqui a pouquinho a cidade escurece as luzes acesas nessa querida cidade de Nova Mutum. A você, meu querido, vamos lá. Ô, Camila, a Camila me cobrou na semana passada, falou assim, Wesley, traz para mim as redes sociais da TV Cidade. Ela disse que é bem fácil, viu, gente? Como é que é, Camila, a rede social? Arroba TV Cidade Nova Mutum. Arroba TV Cidade Nova Mutum, tanto no Instagram quanto no Facebook, é isto? Facebook, Instagram e YouTube. Tá bom. Arroba Instagram e YouTube. É arroba TV Cidade. Muito fácil. Você pode participar, interagir e, claro, mandar a sua mensagem. Nossa equipe vai estar respondendo você. Deixa, antes de trazermos as informações, até porque o primeiro bloco, vamos estar falando um pouco sobre Covid. O que me chama bastante a atenção é que, durante o final de semana, muita gente posta nas redes sociais uma felicidade incrível. Uma felicidade que parece que não terá fim. No entanto, na segunda-feira, o que me chama a atenção é que, na segunda-feira, desilusão, decepção e tantas outras ousas. A pessoa está triste, deprimida e não sabe o que fazer. Mês de setembro foi o mês de um alerta sobre a questão do suicídio. E eu, também, acompanhando o capitão Cunha, que hoje está em Lucas do Rio Verde, ele postou que um policial tirou a sua própria vida no final de semana. E, assim, o que nos observamos é que as pessoas vivem uma intensidade muito dinâmica. Só que a vida, ela precisa de algo chamado equilíbrio. Nunca é de mais e nunca é de menos. Você tem que ser linear. Quando você perde esse equilíbrio, você acaba cometendo coisas que vai deixar não somente você triste, porque você tem que pensar nos seus familiares. Hum, sim, você tem que pensar bastante em você. Só que, infelizmente, a gente tem visto muita gente cometendo loucuras por não pensar no próximo, por não pensar nos seus pais ou até mesmo nos seus filhos. Tem muita gente vivendo e se esquecendo que existe um amanhã. Só que ela se esquece e acaba magoando outras pessoas e acaba se magoando. E quando essa mágoa vem só para você, vem nutrindo um sentimento ruim, onde você não consegue liberar o perdão, muita coisa começa a dar errado na sua vida. Nesses momentos, o que você tem que fazer é parar, é observar a sua vida e colocar numa balança para saber que caminho, que direção você está seguindo. Pouca hora eu postei sobre egoísmo e muita gente tem se perdido por algo chamado egoísmo, de não pensar nos demais, não tem mais empatia. Achou que, simplesmente, ela era a única, ou seja, o último pacote da bolacha? E não é. A vida, ela é feita de compartilhamento, de solidariedade, de apoio, de estender a sua mão, de dar o seu abraço, de dar o seu ombro, porque a vida está o tempo todo nos mostrando que, apesar dos problemas que eu possa ter ou que você possa ter, tem pessoas ao seu lado, tem problemas muito maiores, mas é a forma como essa pessoa enfrenta a vida que fará toda a diferença. Pense nisso e jamais se sinta sozinho, sabe por quê? Porque tem um Deus que te ama muito. E assim iniciamos a nossa segunda-feira. Aliás, minha segunda-feira começa assim, ó. Ganhei até um presentinho, Cidade Alerta, está aí, ó. Coisa boa. Vai estar aqui nos auxiliando, nos ajudando, sempre passando informações. E vamos lá. Eu trouxe alguma informação relacionada à vida, então vamos com os boletins e iniciamos com o boletim de Mato Grosso, onde você acompanha as informações de como anda o Covid no estado de Mato Grosso. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde confirma que em Mato Grosso já são 126.920 pacientes que contraíram o novo coronavírus. O número de recuperados é de 107.602. Internados atualmente, 682. Em isolamento domiciliar, 15.103. O número de óbitos subiu para 3.533. Leitos de UTI disponíveis SUS, a taxa de ocupação caiu para 54,15%. Também vamos trazer as informações relacionadas ao Covid aqui no município de Nova Mutum, no qual daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem falando de duas vítimas que morreram nesse final de semana. E aqui vai as nossas condolências a todos os familiares. Boletim do Corona, aqui do município de Nova Mutum. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde confirma um total de 7.250 pacientes notificados. Desses, 2.686 testaram positivo para o novo coronavírus. Hospitalizados atualmente estão 14 pacientes. Em isolamento domiciliar, 190. Recuperados, 2.447. O número de óbitos no último boletim foi de 35. Em enfermaria, 2. Leito de estabilização nenhum. E a unidade de terapia intensiva atualmente estão 12 pacientes. Um número relativamente bastante significativo. O número de pessoas estão tanto no hospital quanto na UTI. E o que me chama a atenção, e hoje eu acompanhando alguns grupos, as pessoas falaram assim, nossa, Nova Mutum teve duas pessoas que perderam a vida nesse final de semana. No entanto, algumas pessoas que são notificadas ou que tenham sintomas do Covid-19 e o que ela deveria estar fazendo. Deveria estar em isolamento. E o que essas pessoas andam fazendo? Não obedecem mais o isolamento e saem. Ah, porque os meus sintomas são leves, eu não estou sentindo muita coisa, então eu posso sair à vontade. Recentemente, né Camila, teve um rapaz que se acidentou. Ele ainda, vou até buscar depois as informações relacionadas a esse jovem, onde duas motocicletas colidiram, um jovem morreu na hora, o outro foi conduzido para o hospital, em estado grave, até inclusive estar no hospital de Covid, porque foi diagnosticado que ele estava com Covid. Se estava com Covid, não poderia estar circulando, e esse estava circulando. No final de semana passada também, houve um acidente na BR-163, onde um capotamento, depois que o jovem foi caminhado para o hospital, foi constatado que o mesmo, ele perdeu a vida, também estava com Covid. Ou seja, está alguma coisa errada. Se a pessoa tem sintomas ou está em isolamento, ela não deveria estar circulando, não deveria estar passeando. No entanto, muitas pessoas acham que simplesmente utilizar a máscara, ainda mais que a pessoa que está contaminada, aquilo resolve e não resolve. Você é isolamento total, para tanto proteger seus entes queridos, como para proteger a sociedade, porque os números, dia após dia, têm se intensificado. E, principalmente, temos acompanhado o sofrimento de tantas e tantas famílias que perderam os seus entes queridos, que é uma dor, que é uma dor profunda. E o Covid, quando mata, ele dá um tapa na sociedade. Porque a pessoa, quando morre, ainda tem o prazer de receber os seus familiares em redor do seu caixão. No entanto, com o Covid, isso não acontece. É caixão lacrado, a pessoa, de repente, pegou, passou mal, foi para o hospital, depois para uma UTI. Da UTI, os familiares não têm mais notícias, os familiares não mais veem. Se morre, é caixão lacrado e acabou, e é enterrado. Então, na hora que você, de repente, possa contrair o Covid, se tem que ficar em casa, fique em casa, não saia. Porque muitas pessoas preciosas têm partido, dia após dia, por esse vírus, que veio justamente para nos mostrar uma realidade profunda, cruel e dolorida. Mais duas vítimas aqui no município de Nova Moutum. A Camila traz as informações para você. Neste final de semana, mais duas mortes por Covid-19 foi registrado aqui no município de Nova Moutum. Uma das vítimas foi o idoso Milton de Oliveira Gonçalves, de 79 anos. Ele estava internado aqui, na UTI do Hospital Regional, Wilda Stranger Ribeiro. E após alguns dias de tratamento, não resistiu e veio a óbito. Sua esposa permanece aqui, também internada com Covid-19. Seu Milton era pai do ex-vereador Luiz Carlos Gonçalves. O corpo dele foi sepultado na tarde deste sábado. Neste domingo, foi confirmado também a morte da vítima Valdeci Pereira da Silva, de 71 anos. Ele também estava internado na UTI e foi vencido pelo vírus. A morte deste paciente só deve ser confirmada no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira. Com essas mortes, Nova Moutum chega a 36 óbitos desde o início da pandemia. Só para relembrar que não são apenas números. São pessoas queridas. Seu Milton, seu Valdeci, né Camila? Valdeci e o seu Milton. O seu Milton, eu estive ali no velório, fizeram uma rápida cerimônia pela Pax Dois Irmãos e vi o quanto ele era amado. Recentemente, ele completou 79 anos. As duas, três semanas atrás, fizeram uma festa, uma confraternização entre os familiares. No entanto, pouco tempo depois, ele e a esposa, e a gente ora a Deus para que a esposa dele saia, a Dona Maria, que está na UTI, aqui no Hospital Rio do Estranho de Ribeiro, que possa sair e seguir a sua vida dentro de uma normalidade que é difícil, até porque eles celebraram 60 anos de união. É um pouco da história do seu Milton. Ao Luiz Carlos, que Deus conforte o seu coração, o coração dos seus familiares, porque o seu Milton deixou um legado muito bonito com os filhos, com os netos e os bisnetos. E assim é o caso também do seu Valdeci e tantos outros, ou seja, Nova Mutum, são 36 vidas que foram ceifadas devido ao Covid-19. Seguimos com a programação aqui do Cidade Alerta. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para a minha amiga Tila. Tila, obrigado pelo carinho de estar acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho eu passo para os meninos que publicaram o documento perdido, Tila, aliás, que foi deixado aí na Secretaria e que o rapaz já compareceu e retirou o seu documento. Obrigado pelo feedback e pelas informações. Preso que escapou da delegacia é capturado novamente em Itapurá. Eu estou trazendo essa informação do preso, mas daqui a pouquinho a gente traz o caso de um acidente. Eu não sei se aquele rapaz estava bem. Calma, Canelo. Eu não sei se aquele rapaz estava bem, não. E foi capturado novamente e daqui a pouquinho eu ainda trago informações de uma situação que aconteceu lá em Santa Rita do Trivelato, inclusive um policial que está afastado das suas funções devido a um tiro que ocorreu. Esses detalhes você confere já já aqui no Cidade Alerta. Agora, Camila, vamos para Itapurá com essa informação desse preso que escapou da delegacia e depois foi recapturado. O jovem de 22 anos foi preso no município de Itaiangá, onde ele estaria escondido após ser emitido contra ele um mandado de prisão no município de Colíder. Ele e um outro comparsa seriam suspeitos de praticar um homicídio no mês de dezembro de 2019 naquele município. Em menos de 24 horas depois que ele foi preso e trazido aqui para a delegacia de Itapurá, ele conseguiu escapar pela porta da frente. Para isso, ele forçou a fechadura e também cortou dois cadeados. Os policiais civis descobriram que ele estava lá em Itaiangá, foram combalados de prisão, efetuaram a prisão dele e trouxeram aqui para a delegacia para os procedimentos. Em menos de 24 horas que ele estava aqui na delegacia de Itapurá, ele conseguiu fugir. De imediato, o pessoal da civil já radiou com a gente, a gente já fez barreira, porque a gente desconfiava que ele poderia voltar para o mesmo lugar onde ele estava, por ele ser de fora, então ele não teria muitos lugares para ir. Após ser recapturado pela polícia em Itaiangá, o suspeito confessou que estava esperando por alguém que iria dar apoio na fuga daquele local. A polícia conseguiu interceptar então este Chevrolet Cruze e nele estavam dois homens. Após verificarem a documentação de um desses homens, a polícia constatou que se tratava do pai do suspeito. O jovem de 22 anos é suspeito de um homicídio ocorrido no dia 28 de dezembro em Colíder. A vítima se trata de Vinícius Augusto de Souza, de 25 anos, que foi baleado por dois jovens que chegaram em uma moto e desferiram os disparos contra ele no centro de Colíder. Vinícius estava em Colíder, passando as festividades de final de ano, mas era morador de Sinop. Está aí essas informações, no qual chama a atenção o cadeado frágil, hein? O cara é preso e sai pela porta da delegacia, pela porta da frente. Mas está aí a rápida ação. A gente acompanhou esse fato aí, onde esse jovem perdeu a sua vida, teve a sua vida ceifada pela criminalidade, pela violência, mas sempre confiamos no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, no qual localizou um dos suspeitos ou suspeito de praticar este crime e teve a audácia aí de sair pela porta da frente após arrebentar o cadeado da delegacia. Mas foi rapidamente capturado pela polícia lá de Itapurá. Rapaz, que situação. Quando observa essa situação aí de um jovem, andando com algemas nas pernas, nos pés, nas mãos, você imagina, um pai, ele cria o seu filho para que tenha o caminho do bem. Infelizmente, muita gente que vive, né, Bruno, intensamente, acabam escolhendo a facilidade da vida, ou seja, tirando o que não lhe pertence, roubando o portanto, e muitas vezes cometendo essa violência, que é o tirar a vida do seu próximo. E tenha certeza que um pai ou uma mãe, quando vê uma situação como esta, esses pais também sofrem muito. E, em especial, os pais daquele que teve a vida ceifada. E, aliás, falando em vida ceifada, ainda hoje no Cidade Alerta, traremos as informações relacionadas a um crime que ocorreu neste final de semana, aqui na cidade de Nova Mutu. Uma briga, uma briga familiar. Faca, uma pessoa morta e duas pessoas feridas. E um jovem, preso, capturado pela polícia. Mas agora vamos trazer as informações relacionadas a uma situação que ocorreu neste final de semana, também em Santa Rita do Trivelato. Neste caso, um policial discutiu, acabou, dizem que foi acidentalmente, no entanto, haverá toda uma investigação para saber o que realmente aconteceu lá em Santa Rita do Trivelato, envolvendo uma mulher e outras pessoas. Inclusive, este policial, Chico Dello, tem todas as informações para você aqui na tela, na tela do Cidade Alerta. É isto mesmo, um policial militar do município de Santa Rita do Trivelato está sendo acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra uma mulher, da qual o mesmo havia tido um relacionamento amoroso. De acordo com as informações apuradas pela nossa equipe, inclusive, que consta também no boletim de ocorrências, ele tentava provar que não seria pai de uma criança filha da vítima. No momento em que houve essa conversa, ela estava acompanhada com o seu atual namorado. Houve uma discussão, foi quando o policial militar sacou de uma arma de fogo e efetuou disparos na direção do casal. Um dos tiros acabou atingindo uma das mãos desta mulher que foi socorrida por terceiros encaminhada a uma unidade de saúde daquele município. Já o policial, a partir desta ação, acabou foragindo-se do local, tomando rumos ignorados. Posteriormente, os moradores souberam que ele havia capotado o seu veículo, porém, ele não fora mais visto por nenhum dos populares. Nas redes sociais, os moradores do município de Santa Rita do Trivelato se manifestaram de forma veemente, pedindo às autoridades que tomem as devidas providências e as manifestações maiores foi por parte das mulheres que, diante da violência contra a mulher, este assunto que é tão evidente nos dias atuais, pediam que realmente a direção, todo o comando da Polícia Militar tome aí as medidas cabíveis diante deste caso. E nós procuramos, é claro, o comandante do 14º Comando Regional da Polícia Militar, o Coronel Fernando, que afirmou que a Polícia Militar, através do Comando Regional, já está apurando todos os fatos diante deste acontecimento. Inclusive, confirmou que a Corregedoria da Polícia Militar já está ciente de toda a situação e todas as medidas estão sendo tomadas diante deste caso. O comandante ainda confirmou que o policial se apresentou nesta segunda-feira no quartel, aqui no município de Nova Mutum, na companhia do seu advogado. E colocou o Comando Regional à disposição da imprensa e da comunidade para qualquer informação diante deste caso. Portanto, de acordo com o próprio comandante da Polícia Militar, todas as medidas já estão sendo tomadas. É importante ressaltar também que a partir de agora, todas as partes envolvidas vão serem ouvidas para que o caso tenha aí sequência diante deste episódio que chamou a atenção dos moradores da pequena cidade de Santa Rita do Trivelato neste final de semana. Muito bem, está aí as informações. Obrigado, Chico Telo. A nossa equipe vai estar acompanhando todos o desenrolar desta situação que ocorreu lá em Santa Rita do Trivelato envolvendo uma mulher e... São três ou, Camila? Dó, sabe, cinco. Vamos lá. Aliás, quem esteve em Santa Rita do Trivelato este final de semana foi justamente Camila. Diz que estava estressada, foi para lá descansar a mente, voltou renovada. Balneário? Só para descansar a gente, não pode pescar. Foi só para pescar a descansar, porque não pode, bem lembrado, não pode pescar, viu, gente? Vamos lá. Vamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo nesta segunda-feira do Cidade Alerta e na sequência, rapaz. O que é isso, hein? O que deu de final de semana é relacionado a familiares em briga, no qual, aqui no município, vítima fatal. Lá em Sorriso, uma menina de apenas 10 anos, ela foi espaqueada pela prima. Você sabe qual a idade da prima? A criança tem 10 anos, a prima que a espaqueou, também 10 anos. Essas e outras informações, eu aguardo você após o intervalo aqui no Cidade Alerta. Tem mais carinho e tem amor, tem na mesa com a família, Excelência Carisluína. Tem variedade e satisfação, tem mais saúde ou que é muito bom, alegria no seu dia a dia, Excelência Carisluína. Pra reunir a galera, no churrasco, na festa, pra alegrar o seu dia, tem Excelência Carisluína. Uma linha de produtos completa, da tradicional à linha Black, muito mais saudável, a qualidade e o sabor que não podem faltar na sua casa. Aqui tem Excelência, a mais selecionada das carnes. Comele Autoposto, um novo conceito em posto de combustível, localizado na perimetral das Samambaias. Venha abastecer com qualidade, garantia e segurança Shell. fazer troca de óleo e dar aquela engraxada no seu caminhão para ter o máximo de desempenho. E ainda contamos com conveniência, barbershop, barbearia e estética automotiva. Tudo para a sua comodidade. Só aqui você tem aquele atendimento todo especial. Venha para o Comele Autoposto. A JCL Estética Automotiva veio para Nova Mutum para trabalhar com agilidade e priorizar a qualidade dos serviços aos seus clientes. E seu carro merece esse cuidado. Polimento cristalizado, vitrificação, espelhamento, hidratação de couros e de plásticos ressecados, pequenos retoques e reformas em geral. Lembramos que o serviço de vitrificação é com 3 anos de garantia. Na Rua das Verbânias, esquina com a Mamoeiros, bairro Veja Flor. Contato 9 9645 6904. Essa equipe de profissionais renomados juntou-se para trazer a Nova Mutum mais um empreendimento de sucesso. Venha conhecer no lugar mais desejado da cidade, o Parque do Zengá Residence Service. São 314 lotes residenciais e comerciais de 500 a 800 metros quadrados na região mais nobre da cidade. Bairro planejado, financiamento próprio, facilidades e a experiência em lotear com excelência. Vem agora escolher o seu! Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira para ganhar os 10%. Esquece a carteira para pagar como quiser. Abastece para ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Para todo o ambiente, existe a iluminação ideal, aquele lustre, pendente ou luminária especial que faz toda a diferença. Na hora de finalizar a sua obra, conte com os encantos da Decor Fios Espaço Luz. Aproveite ainda nossa consultoria exclusiva e especializada em decoração e projetos de iluminação. Qualidade e variedade é na Decor Fios Espaço Luz. O acabamento dos acabamentos. Olá, seja bem-vindo à loja Meu Bebê. Aqui, todo dia, tem uma novidade diferente te esperando. Pioneira no segmento Baby Kids e Team, a loja Meu Bebê é completa, com moda de 0 a 12 anos, acessórios e enxoval para o seu bebê, com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso. Vem que estamos te esperando. Ou, se preferir, nos chame no WhatsApp 99921-0362. Loja Meu Bebê, muito mais carinho pelo seu filho e por você. No ano de 2020, o Grupo Plantar completa 25 anos. 25 anos de batalhas, 25 anos de conquistas, 25 anos de aprendizado e, acima de tudo, 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos. Cada um que por aqui passou nestes 25 anos, saiba que fazem parte de nossa história. Nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos. Clientes, amigos e colaboradores, nosso muito obrigado. Plantar, parceria que gera bons resultados. depois a Camila passa no RH para acertar os dois reais do caputino de hoje, viu? Bruno tem me ajudado aqui e vai descontar do salário da Camila. forte abraço para você, quero aproveitar aqui, olha, antes de falar das redes sociais, o pessoal está acompanhando a minha amiga Michele, que Deus te abençoe, minha querida, é a mãe do Carlos Miguel. Carlos Miguel, saudade de você, meu querido, são lá da Igreja Madureira, Assembleia de Deus Madureira, estão acompanhando a programação, que Deus abençoe, e a Fátima, a Rocáglio, também acompanhando a nossa programação, obrigado pelo carinho. A Nilce Silva, boa noite para você também, Nilce, o pessoal está acompanhando, e a gente manda um abraço para você. Aliás, eu estava, antes de sairmos para o intervalo, eu falei da questão da menina de apenas 10 anos, que foi esfaqueada, e rapaz, quem esfaqueou foi a sua prima também de 10 anos, você imagina, duas crianças que poderiam estar brincando de boneca, ou outra situação, resolvem brincar com algo perigoso, brincar com arma branca, ou seja, com a faca, e o resultado de tudo isto, você vai acompanhar agora comigo no Cidade Alerta. A polícia militar aqui de Sorriso e o conselho tutelar foram acionados após uma criança de 10 anos de idade ser esfaqueada por sua prima, que também tem 10 anos de idade. Segundo informações das mães dessas primas, elas estariam brincando e teriam se desentendido em um dado momento, e uma das primas a que agrediu se apossou de uma faca e desferiu um golpe, uma facada no peito da sua prima. A garota foi socorrida pelos familiares e levada para a unidade de pronto atendimento. E por conta da gravidade do ferimento, posteriormente, ela foi conduzida para o Hospital Regional de Sorriso. O caso foi registrado em uma residência que fica situada no bairro São Mateus, na zona leste da cidade. A equipe policial teve contato somente com a mãe e a tia da criança e ela falou que elas estariam brincando e que teria ocorrido uma briga normal de crianças e uma teria desferido a facada na outra. A gravidade do ferimento? Então, quando a equipe policial chegou no local, ela já tinha recebido os primeiros atendimentos médicos, já tinha passado por consulta médica e estava fazendo exames e estava em observação para ver a gravidade do ferimento. A princípio, foi na altura do tórax da criança. Incrível, hein? Por pouco, por pouco, essa criança perderia a vida. Está vendo? Olha! Está desfocado mais uma faca e com sangue no qual a menor, a criança de 10 anos, acabou esfaqueando a sua prima também de 10 anos. Violência, violência, violência em todos os lugares. Para mudar de assunto, deixa eu convidar você mais uma vez a estar acompanhando a nossa programação no Arroba TV Mutum, tanto TV Cidade. Arroba TV Cidade aqui da Cidade Nova Mutum, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Arroba TV Cidade. Você acompanha lá toda a programação, tanto do Cidade Alerta quanto do programa Balanço Geral com Chico Tello às 11h da manhã. Portanto, você é o nosso convidado todo especial, está ali, Fernanda, também está, Gabi. Oi, Gabi, saudade de você também, minha querida. Aliás, na rede social, está ali, Regina, Rose Chapetti, Fabiane Carvalho, Edi Carlos Azevedo. Amanhã eu conto com você, tá, Edi Carlos? Jaqueline, a Ângela Centurião e a Marlin Dota. Ângela Centurião, a mamãe do Lucas. Ei, Lucas! Vamos agora trazer informação de um acidente. Acidente este que nos chama bastante a atenção, MT-235. Ou um cidadão que quebrou o carro. Oi, Camila. O carro estava ali estacionado, precisando de socorro dentro desse automóvel. Ou foi do outro que tinha uma grávida, uma gestante? Estava no touro branco, você já vai ver nas imagens. Está lá o cidadão prestando socorro para um amigo ou alguém desconhecido estava ali ajudando. No entanto, vem um motoqueiro em alta velocidade e acaba batendo o colidino na traseira desse veículo. O motoqueiro que foi socorrido pelos bombeiros e também a gestante de oito meses foram encaminhados para o hospital de Nova Mutum. Que situação, viu, gente? Falta de atenção e prudência? Vamos acompanhar. Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda XR Tornado de cor vermelha, placa de Nova Mutum e um veículo Fiat Toro de cor branca, placa de Lucas do Rio Verde, foi registrado na noite deste domingo, por volta das 22 horas, no quilômetro 26 da MT-235 em Nova Mutum. Segundo informações, ambos os veículos seguiam sentido Santa Rita do Trivelato, quando o condutor do carro avistou um outro veículo no acostamento, com o alerta ligado e resolveu ajudar. No momento em que reduziu a velocidade do veículo para prestar ajuda, o motociclista que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com a traseira do veículo. Com o impacto, o condutor da motocicleta, um homem de 57 anos, foi parar em cima da carroceria do veículo. Eu vi o motoqueiro longe, longe, eu vi o motoqueiro longe, eu estava com a setra ligada, o menino, já de longe, eu virei a curva, já falei com minha esposa e minha filha que estavam dentro do meu carro, falei bem assim, olha uma setra ligada dentro da fazenda, falei, vamos ajudar ele, eu dei a setra que eu ia ajudar ele, eu estou com a setra ligada para a esquerda, quando eu dei fé, eu estou indo, até passei um pouco dele, quando eu dei fé, só escutei o barulho, a minha filha me falou bem assim, pai, tem o homem em cima da caminhonete, o que eu posso fazer? O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista ao hospital municipal, o mesmo apresentava um corte em uma das pernas e suspeita de fratura na costela, no veículo havia uma mulher gestante de oito meses que se sentiu mal e também foi encaminhada ao hospital, a motocicleta e a traseira do veículo ficaram danificadas, uma lata de cerveja lacrada foi encontrada no local do acidente próximo à motocicleta. A guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para esse acidente automobilístico na MT-235 rumo a ranchão, chegando ao local a gente se deparou com uma vítima que estava na motocicleta em cima da capota do Fiat Toro que durante a colisão ela acabou por ejetar da moto e acabar em cima dessa capota e a condutora do veículo do Fiat Toro uma mulher que estava gestante de oito meses no local. Então a guarnição de serviço fez esse atendimento desse rapaz que estava em cima da Fiat Toro com algumas lesões e reclamando de dores na coluna então a gente fez a imobilização e a estabilização dele juntamente com a gestante que também estava reclamando de dores na parte de baixo da barriga então a guarnição de serviço fez o encaminhamento dessas duas vítimas para o hospital de Nova Mutu Ô Camila se me permite você tem tem tempo aí para você colocar a parte da do comentário do motorista do Toro da Toro aí para que a gente possa entender melhor até porque eu achei interessante as partes ali que ele estava falando só volta um pouquinho e coloca para mim justamente de novo com a tela aí a fala desse motorista de como tudo ocorreu e principalmente ele não tinha o que fazer tem como Camila coloca só essa parte aí para mim para o gentileza pode soltar o tuqueiro longe longe eu vi o tuqueiro longe eu estava com a setra ligada o menino já de longe eu virei a curva já falei com minha esposa e minha filha que estava dentro do meu carro falei bem assim ó uma setra ligada dentro da fazenda falei vamos ajudar a ele eu dei a setra que eu ia ajudar ele eu estou com a setra ligada para a esquerda quando eu dei fé eu estou indo até passei um pouco dele quando eu dei fé só escutei o barulho a minha filha me falou bem assim pai tem um homem em cima da camonete o que que eu posso fazer o corpo o que que eu posso fazer e aí deu a seta para a esquerda estacionou um pouquinho à frente de repente vem o motoqueiro e está lá o corpo estendido em cima da camonete meu amigo vamos ter cuidado o homem parou simplesmente para poder ajudar o outro companheiro ali na estrada e infelizmente não observou que o cidadão estava estacionando foi parar no hospital e a gente espera melhoras aí para ele e esperamos que essa moça de oito com oito meses de gestação também tenha ficado bem viu gente mas vale ressaltar aí as informações da que a população foi na MT 235 no entanto a gente acompanha vários acidentes aqui no município de Nova Rontum por falta de prudência ou a imprudência tem reinado muita gente que vai virar à direita ou à esquerda não dá certo de forma alguma ou quando não está andando à noite com os faróis desligados então vamos ter muito cuidado e respeitar faixa de pedestre e etc então você já sabe é seguindo as normas andar nos limites adequados para que você não venha sofrer situações como esta agora vamos fazer mais uma vez trazer as informações relacionadas a uma situação que envolve familiares o fato ocorreu neste final de semana aqui no município de Nova Rontum resultado de uma briga o pessoal estava em uma residência ali no bairro Flamboyantes e de repente uma discussão a informação é que o autor deste crime saiu do local e depois ou seja posteriormente retornou com uma faca e o resultado dessa volta dele não foi nada agradável não foi nada boa de repente familiares que cresceram juntos e deveriam estar ali aproveitando o momento de lazer para se confraternizar até porque são da mesma família mas depois de uma briga de um desentendimento tudo mudou facas apreendidas um suspeito na delegacia uma pessoa morta e outras duas pessoas feridas isto você acompanha agora aqui no Cidade Alerta essas facas foram utilizadas pelo suspeito um homem de 31 anos que após um desentendimento em uma confraternização de família usou para tirar a vida do seu próprio primo identificado como Ricardo de Oliveira evangelista de 40 anos e ferir outras duas vítimas o fato aconteceu na tarde de domingo em uma residência situada na rua das Papoulas no bairro residencial Flamboyan os outros dois feridos tentaram impedir a ação por parte do acusado eles foram socorridos pela equipe do corpo de bombeiros e encaminhados ao hospital de Nova Mutum isso a guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para o atendimento de uma vítima de ferimentos por arma branca então chegando ao local a vítima estava consciente e orientada não estava reclamando de dor estava reclamando da falta de ar da dispineia a gente fez a avaliação da vítima ela estava com ferimentos no tórax e no umbigo a guarnição de serviço fez a contenção das hemorragias a imobilização e estabilização dessa vítima e encaminhou ela para o hospital estável e posteriormente a vítima claro não resistiu posteriormente no hospital a vítima veio a óbito a polícia militar ao ser informada da ação rapidamente compareceu ao local e conseguiu deter o autor do homicídio o mesmo foi encaminhado à delegacia e encontra-se à disposição da justiça em relação a esse caso deixa eu só pegar certinho aqui Camila que parece deixa eu ver aqui governo fala comandante briga família termina o corpo desse jovem que perdeu a sua vida será transladado para Aracatuba São Paulo onde deverá ser velado e sepultado o jovem foi morto aqui e o seu corpo vai ser transladado se não já foi para Aracatuba São Paulo onde deverá ser velado e sepultado e fica aí as informações relacionadas a esta briga de família que ocasionou a morte de um homem a prisão do seu parente e outras duas pessoas no hospital também feridas elas tentaram intervir nessa situação e acabaram sendo feridas por esse cidadão que a justiça seja feita infelizmente é uma briga envolvendo familiares vamos mudar um pouquinho de assunto vamos trazer informações agora relacionadas a queimadas a exposição da Universidade Federal de Mato Grosso mostra a situação das queimadas em todo o estado na tela imagine só conscientização em forma de arte é justamente essa proposta da mostra Atenção Atenção organizada pela UFMT que tem como objetivo mostrar a situação das queimadas que vem assolando o centro-oeste brasileiro rostos em meio ao fogo animais e pessoas misturadas a cinzas o trabalho é fruto da imersão pelas queimadas de Mato Grosso e conta com uma série de imagens inéditas construídas nas queimadas e um video-arte produzido pelos artistas Caio Ribeiro e Henrique Santian a exposição está disponível em ambiente virtual no site atençãoespo.wixsite.com barra abertura os artistas começaram a desenvolver o trabalho ainda em 2019 quando Santian convidou Caio Ribeiro para construir um poema visual sobre uma série de imagens que ele pretendia lançar as primeiras imagens recebidas eram compostas por uma técnica de sobreposição que unia imagens de guerreiros do Xingu com as queimadas no cerrado a partir disto os artistas começaram a trabalhar em cima da criação de uma poética que mostrasse a potência destrutiva deste fogo mas utilizassem os saberes do Xingu para reinterpretar este momento a tensão estava prevista para estrear no começo do ano no museu de imagem e som de Cuiabá mas devido a pandemia a exposição foi traduzida para o mundo virtual Belíssimo trabalho vamos fazer agora um rápido intervalo mais um intervalo só um tempinho para tomar uma água daqui a pouquinho traremos as informações relacionadas ao balanço ou seja o número de atendimentos prestados pela 5ª CIBM do município de Nova Mutu essas e outras informações eu aguardo você após o intervalo No ano de 2020 o Grupo Plantar completa 25 anos 25 anos de batalhas 25 anos de conquistas 25 anos de aprendizado e acima de tudo 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos cada um que por aqui passou nestes 25 anos saiba que fazem parte de nossa história nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos clientes amigos e colaboradores nosso muito obrigado plantar parceria que gera bons resultados Olá seja bem vindo a loja meu bebê aqui todo dia tem uma novidade diferente te esperando pioneira no segmento baby kids e team a loja meu bebê é completa com moda de 0 a 12 anos acessórios e enxoval para o seu bebê com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso vem que estamos te esperando ou se preferir nos chame no whatsapp 99921 0362 loja meu bebê muito mais carinho pelo seu filho e por você checou em nova mutu a tinta e cia maxi vinil uma loja ampla e moderna com várias opções em tintas e investimentos tintas econômicas standard e premium formando 55 cores no catálogo e 1026 em tintometria acabamentos acetinados foscos e semibrilho todos os produtos são certificados pela abafate tinta e cia maxi vinil avenida brasil dois mil e oitenta n contato nove 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 trinta e um vinte e dois quinze a master tecnologia traz para nova mutu o que há de mais avançado em internet via fibra óptica agora em uma loja mais ampla e com mais novidades e tem mais a instalação é gratuita o atendimento é vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana contrate já os nossos serviços estamos localizados na avenida brasil um mil setecentos e quarenta e sete w meia cinco nove 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 meia 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 zero zero aquele sabor inesquecível aquela sobremesa deliciosa aquela sensação de estar em casa você encontra aqui na dona formiga muitos sabores muitos aromas tudo feito com muito amor e carinho pra você cliente que está conosco desde o começo nosso muito obrigada pela preferência e confiança e você que ainda não conhece dona formiga faça-nos uma visita você não vai se arrepender alfacar estética automotiva agora está em novo endereço na avenida mato grosso mil quinhentos e vinte um próximo ao clube a todos os serviços de polimento vitrificação pinturas e higienização completa do seu carro ainda contamos com o serviço de funilaria para pequenos retoques alfacar estética automotiva o brilho e proteção que seu carro merece comele autoposto um novo conceito imposto de combustível localizado na perimetral das samambaias venha abastecer com qualidade garantia e segurança shell fazer troca de óleo e dar aquela engraxada no seu caminhão para ter o máximo de desempenho e ainda contamos com conveniência barbershop barbearia e estética automotiva tudo para sua comodidade só aqui você tem aquele atendimento todo especial venha para o comeli autoposto muito bem excelente segunda-feira para você que nos acompanha TV Cidade Nova Mutum aliás ô Camila tem como você colocar aqui as nossas redes mídias sociais por gentileza só que eu quero ver aqui Camila na tela aqui tem como não dá nem nessa outra infelizmente não amanhã amanhã não se preocupa em dia isso tá deixa eu tá pra TV a gente fica meio perdido mas tá pro lado de cá aí ó só que vai chegar vai chegar mais ou menos aqui ó QR Code tá você pode colocar o seu aparelho ali aí você pode pegar tanto o TV Cidade Nova Mutum Instagram Facebook ou também no YouTube portanto lá em cima na tela a gente fica meio perdido aqui porque sabe aí eu fico qual é a direita eu não sei qual é a esquerda também não sei vai entender viu faz parte da comunicação gente vamos trazer as informações agora precisas pra você relacionado a ocorrências que foram atendidos pela 5ª CIBM de Nova Mutum no qual o Chico Tello foi atrás das informações conversou com o Tenente Emanuel e essas informações você acompanha agora aqui no Cidade Alerta neste final de semana a equipe da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar realizou um total de 23 atendimentos aqui no município de Nova Mutum para fazer uma avaliação de todo o trabalho deste final de semana estou aqui ao lado do Tenente Emanuel Tenente Emanuel 23 ocorrências realmente um final de semana como todos os demais com grande trabalho para a corporação isso aqui em Nova Mutum a gente vê que os finais de semana geralmente são bem movimentados com alguns tipos diversos de ocorrências nesse final de semana tivemos vários acidentes automobilísticos a gente vê também a falta de cuidado dos condutores nessa questão a questão da embriaguez também é uma grande situação que implica nesses acidentes também tivemos alguns ferimentos por arma branca alguns que acabaram por acabar em óbito já no hospital porém o atendimento do Corpo de Bombeiros em toda essa situação ele conseguiu ser da melhor forma possível encaminhando as vítimas estáveis até o hospital aproveitando também o ensejo o Tenente do Corpo de Bombeiros passou uma importante orientação a toda a sociedade principalmente em virtude desse período de sequidão baixa umidade do ar aqui em nossa região vale orientar a população a tomar os cuidados de evitar o contato ao sol em horários entre as dez da manhã e as quatro e meia da tarde fazer exercícios físicos somente ou na parte da manhã bem cedo ou no fim da tarde quem puder colocar algum tipo de umidificador na casa justamente para auxiliar nesse tipo de situação e principalmente beber muita água Viu Camila? Treinamento físico só pela manhã o finalzinho da tarde tá Camila? Tem um alerta aqui deixa eu pegar aqui para você deixa eu ver se eu consigo encontrar encontrei da Defesa Civil a Defesa Civil alerta onda de calor para Mato Grosso risco à saúde temperatura 5 graus celsius acima da média hidrate-se mais informações 193 e 199 portanto também a Defesa Civil alertando a população e desejando aí para você uma semana abençoada tá ali ó Camila Incro olha a hora olha a hora estamos encerrando mais essa edição do programa Cidade Alerta agradecendo imensamente a vossa audiência amanhã às 11 da manhã você acompanha Chico Telo com o programa Balanço Geral do nosso encontro às 5h50 no Cidade Alerta um abraço carinhoso e especial e que Deus te abençoe imensamente e até o nosso próximo encontro Boa noite Boa noite a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no interior de São Paulo duas cargas de cloridrato de cocaína avaliadas em quase 80 milhões de reais foram quase 600 quilos da substância que é o resultado do primeiro refino da droga por